bom olá pessoal bem-vindos, sou o Dan Hobbit, se de mais nada já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal e hoje vamos falar um pouquinho sobre esse novo sistema do realmente realmente 2.0 tá bom como é habitual gente tá aqui no próprio realmente tá tem como a gente está infundindo né outras habilidades e outros aframes o seu aframe tá mas agora veio outro sistema também vamos mostrar primeiro assim o segmento onde tem que pegar você vai ter que pegar mais um segmento tá então vou mostrar rapidinho onde que é e aí você vai aproveitando e deixando o like no vídeo para a gente mostrar tudo para ti aqui rapaz vamos lá vai ficar interessante isso aqui gente ó bom primeira coisa que fazer gente tá em demos ó eu também estou fazendo as armas cubas tá gente e uma dica que eu demorei 14 horas para pegar todos os arcanes que tinha disponível nessa nova atualização tá vamos aqui em demos vamos falar com o necralist tá um friozinho rapaz em são paulo está fazendo quantos graus? 13 graus dá até para começar a desligar o ventilador bom lembrando gente aqui em demos você vai ter que pegar uns pontos tá e você vai trocar com um npc chamado filho ó vou apertar ESC aqui tá viagem rápida você vai no filho beleza no filho tá vendo que tem mercadorias tá ver mercadorias a gente vai ter dois segmentos aqui ó tá vendo ó esse primeiro segmento que é o que vem do helmet beleza e o segundo segmento que é o novo que veio agora tá vendo ó segmento de fortalecimento do helmet tá vendo ó permite que o helmet injete um fortalecimento e um airframe os fortalecimentos aumentam temporariamente as capacidades de certos atributos de um airframe beleza compre isso aqui tá nível 8 você vai precisar e o primeiro realmente o primeiro segmento é nível 8 também tá então se tiver o nível 8 você consegue fazer de boa beleza tem outras coisas também aqui interessante gente ó vamos ver o que temos aqui tem uns mod tá para você colocar na sua arminha tal no pretaliste também interessante né mas vamos lá feito isso tá se comprou aqui você vai vir na sua forja na sua nave e vai estar fazendo segmento demora um dia tá e como já fiz acho que não vai aparecer aqui para mim tá mas você vai vir aqui na sua opa você vem aqui na sua foto digamos que ela tivesse aqui né você vai escrever segmento aqui ó segmento é não tem vai ter o segmento aqui do helmet você clica e faz beleza vai demorar um dia feito isso você vai vir aqui no seu personagem ou lá no helmet desculpa você vem aqui no helmet tá e aí vai dizer assim ah injetar novo segmento tal aí você põe ok show beleza e depois que a gente você fez isso que vai acontecer eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui com relação ao meu personagem tá eu tô com heros aqui ó lá vamos pegar uma habilidade aqui dele que não tá que eu não mexi deixa eu ver se tem alguma coisa que não está mexendo ó esse aqui tá pronto tá vou pegar aqui a minha duração deixa eu pegar aqui essa aqui ó a segunda segunda terceira e a primeira tá a primeira habilidade ali ó alcança a duração ali 6.5 lá embaixo tá vendo aqui ó ó até aqui ó eu vou habilidades você ver uma coisinha aqui habilidades ó agora tá vendo ó sem mexer nada tá minha duração tá em 5.7 tá vendo ó a duração precisa duração de base 3.8 e lá embaixo como de vida duração tal beleza que que a gente tem gente uma vez por semana aqui no helmet você vai ter é aleatório tá mas é interessante ó vamos lá cliquei aqui ó isso aqui ó também não fortalecimento também não beleza daqui dois dias vai ter vai ter uma uma um novo como posso dizer é uma nova rodada certo então o que eu tenho disponível aqui eu tenho fortalecimento agora com esse novo segmento pro pro meu hidroide pro meu heros e pro meu grindel certo que que tá dando pra mim no meu hidroide é 200% de chance crítica para as armas primárias mais mil de amadura por isso o hidroide o meu heros duração de habilidade mais 100% interessante tá e mais mil de vida caramba mil de vida e aqui o grindel tá vendo ó 200% de chance crítica em armas brancas e mais 200 de energia máxima o que eu posso fazer aqui ó eu clico nele tá olá que vai pedir ó vai pedir esses esses de óxidos óxidos né óxidos e também isso aqui ó e vou fortalecer ó tá lembrando gente ó isso aqui dura 7 dias só tá mas eu não vou fazer build com isso aqui porque senão fica meio estranho você faz uma build usando isso aqui meu só dura uma semana então a gente não vai ter build pra pra esse tipo de segmento porque senão fica meio meio desbalanceado porque se a gente monta uma build o cara vai jogar e depois passa um tempo 7 dias não é a mesma tá então a gente vai só pra brincar só vou fortalecer aqui beleza eu tô fazendo isso porque funciona na prática né beleza aqui ó show ó já gastou já gastou aqui certo beleza ó já tá fortalecido ele tá vendo aí vou só limitar o bocão aqui ó pra ter pra não gastar tanto show erros isso aqui é baratinho bastante isso aqui também pega bastante tá vamos ver meio que tem a setinha verde da gente mas fica bem só ó ferrite tem bastante tá mesmo que esse ver ferrite tem bastante caboneto liga metade tem bastante galho vamos pôr mais um pouquinho esse bagulho bonito beleza papapá dar 100 voltar e alimentar e isso vai dando um pontinho da gente ó que a gente tem também gente que veio novo lá para baixo essa tem as habilidades novas que veio com esse segmento tá você tem aqui ó resistência hediona concede imunidade aos efeitos de status para você legal e você tem que colocar no seu personagem tá a prévia pulso repugnante emite um pulso que adiciona novos acúmulos e efeitos status já afetam é que já afeta os inimigos exceto vai toxica ah tá bom sei mais ou menos com sua energia que cura isso aqui que cura coisa de energia tá não sei se é muito bom dispara uma opa esse aqui é interessante olha só que legal isso aqui ó dispara uma faísca de void de curta duração que é atraída para o medalhões ou esculturas ayatã ou containers raros olha vou usar isso aqui gente ou curia olha só curia rapaz também fragmentos mais próximos alguns que ainda não não foi analisado olha só interessante rapaz esse aqui é muito bom gostei posso ficar no único carinha ainda não era você tem que colocar um personagem só fazer missão né beleza ah tá isso aqui já isso aqui já é da sacrifício não isso aqui já é da proteia que eu tenho que fazer também o que valeu a pena isso aqui ó esse eu vou jogar bastante com isso aqui viu gostei interessante né custa 50 de energia e tempo de recarga tá beleza isso aqui é interessante temos aqui também nesse cantinho tá beleza deixa eu só ver uma coisa aqui meu é bom isso aqui ó agora vamos ver como foi na prática lá nosso como ficou na prática vamos lá de novo né habilidades vamos ver se mudou muita coisa aqui ó habilidades olha só olha só olha só a duração que era em 5 ali ela duração ao curso alcança a turma 11 o que mais temos aqui nossa rapaz a duração disso aqui interessante gente gente isso aqui ó só uma dica tá vamos fazer uma brincadeira aqui ah tá um detalhe gente também ó aqui ó pra você ter acesso aqui infelizmente eu vou ter que fazer aqui ó por exemplo né o que que tá acontecendo aqui ó aqui tá escuro tá vendo aqui em baixo ó tá vendo ó tá eu vou ter que tipo colocar habilidades e subir aqui tá até chegar no outro level beleza eu vou pensar no que eu vou fazer aqui com heros depois a gente vai dar uma brincadeira aí pra ver mas você viu como funciona fica legal né então a gente tem aqui já tá fortalecido também né nosso heros aí depois e o que acontece cada cada gente isso no meu no meu na minha conta tá na sua conta pode ser diferente com algum amigo meu pegou a meg o loki e acho que o escalibur então dá pra ficar tipo uma semaninha sabe que personagem que você joga lá não gostei dele você faz isso daqui rapaz é cachorro de bola falo gente espero que tá gostado do vídeo não se esquece de se inscrever no canal você que tá inscrito no canal e também deixar o like no nosso vídeo aqui falou esse aqui foi nosso sistema do realmente legal né e também rapaz ó só pra gente finalizar aqui você tá assistindo o vídeo até agora e não deixou o like rapaz deixa o like do vídeo aqui ó pra deixar a mocinha aqui você tá até agora aqui assistindo o vídeo deixou o like deixa o like no vídeo eu vou gostar falou? deixa o like vai é bom pra você é bom pra sua saúde viu eu tô avisando que coisa ruim acontece pra ele deixar o like se eu tá andando na rua o caminhão pode passar perto de você vamos te ver né vai com que é acontece não foi certo te avisou tchau e aqui gente cada helmet que você colocar vai colocando uma florzinha tá vendo cada helmet não cada helmet que você sacrifica pro helmet vai colocando uma florzinha aqui tá então no meu caso faltam o que? faltam dois personagens só falta a proteia tá e falta esse personagem de novo e também agora eu tenho que subir de level aqui pra poder desbloquear isso aqui tudo falou gente até mais deixa o like no vídeo aí se você tem gostado desse novo sistema do helmet mais conhecido como bocão sabe por que aqui tá bocão aí você fala que esse bocão é bocão falou gente até mais deixa o like